Olá, Jardim, tudo bem? Hoje, na nossa primeira aula, nós estaremos relembrando as vogais. Vamos ver se vocês lembram quais são as vogais? Vamos lá. Que vogal é essa? É a vogal... Ah, muito bem! E quais palavrinhas começam com a vogal A? Abelha, anel... E agora, essas duas palavrinhas aqui, qual das duas, começam com a vogal A? Acertou! Quem disse que foi o abacaxi? Agora, nós vamos relembrar a outra vogal. Que vogal é essa? A vogal E... Muito bem! E quais palavrinhas começam com a vogal E? Elefante, estrela... E dessas duas palavrinhas, quais iniciam com a letra E? Com a vogal E... Acertou! Quem disse espelho? Agora, quem disse iglu? Agora, vamos para essa vogal aqui. A vogal E... Quais palavrinhas começam com a vogal E? Igreja, índio... E dessas duas palavras, quais iniciam com a vogal E? Acertou! Acertou! Quem disse iglu? Agora, essa vogal... A vogal O... 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 Quais palavrinhas começam com a vogal O? Onça, ovelha... E dessas duas palavrinhas, quais iniciam com a vogal O? O... Acertou! Quem disse que é o ovo? Agora, a vogal U... Quais palavrinhas começam com a vogal U? Unha, uva... E dessas palavrinhas, dessas duas palavrinhas, qual iniciam com a vogal U? Acertou! Quem falou U? Urubu! Então, vamos lá! Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O, U Agora, vamos para a atividade? Vocês vão pegar essa atividade lá da pasta preta, da nossa pasta de atividades. Essa aqui tem as vogais, A, E, I, O, U E nós vamos completar as palavras com as vogais. Vamos observar aqui, qual é a primeira figura? É o ovo. Ovo. Olha só, o Tia Mário vai falar. O-vo. Ovo começa com que vogal? O. Muito bem! Então, vocês vão completar lá nesse espacinho com a vogal O. Agora, vamos para a outra. A, Tia, é uma ilha. Ilha. Começa com que vogal? Com a vogal I. Então, vocês vão colocar a vogal I aqui. Asa. Asa. Começa com que letra? Asa. Com a vogal A. Agora, estrela. Começa com que vogal mesmo? Estrela. Com o E. Para o outro. Avestruz. Começa com A. Vamos lá. Agora, a outra. Aqui, temos o desenho de uma uva. Uva. Começa com que letra? U-va. Com U. Agora, vamos aqui. O que é isso aqui? É um urso. Começa com U. Urso. Agora, aqui, temos a figura de um óculos. E óculos começa com que letra? Óculos. Com O. Agora, vamos para o outro. Aqui, temos um elefante. Elefante começa com E. Para o outro. Depois do elefante, vem a abelha. Agora, abelha começa com A. Agora, vamos olhar aqui. Igreja. Igreja. Começa com I. E a última é a figura de um olho. Começa com O. Não esqueçam de colocar um nome aqui em cima. Tá bom? Beijo e até a próxima aula. Vamos lá. Obrigado.